No geral, assim, o roteiro não é tão dramático, tão pesado, tudo tem um tema mais leve, a estética é mais leve, a equipe é mais leve, os personagens no caso, né? Em compensação, a produção é três vezes mais pesada. Porra, que bagulho difícil de fazer, velho. Mas como compensa? Eu gosto pra caralho. E, mano, gera cenas de, tipo, os caras discutindo por literalmente 32 minutos o que eles precisam fazer com uma vaca que já tava morta. O que eu posso fazer? Eu vou deixar, tá ligado? E sim, 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 confirmando as teorias que tem vazado por aí. Confirmando todas as teorias da conspiração que tá rolando nas hashtags, eu só botei um cara americano pra poder fazer o It's Behind. O cara só era americano porque eu precisava de algum jeito colocar o It's Behind. E a mina portuguesa também, também, também. Tá atrás dali, It's Behind! Consegui, mano, consegui. E ninguém viu chegando, ninguém viu chegando. Foi um... E eu não sei o que é o It's Behind.